Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um dia de chuva em Assassin's Creed Valhalla e vídeo no canal GamerLiuGames. Beleza? Espero que vocês estejam bem, tudo tranquilo, de boa. Hoje, um feliz dia das crianças pra toda a criançada desse nosso Brasilzão, né? E pra nós, pessoas como eu, que cresceram e não cresceram, tá ligado? Não é ainda criança, então tá valendo o nosso dia também. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e eu quero mostrar pra vocês os itens da semana. Será que a Titia Ubi colocou pra gente itens bacanudos pra alegrar o dia da molecada? Ou nem, né? Será? É o que a gente vai ver. Mas antes, já peço pra vocês deixarem aquele like trucidador. Auxilia o trabalho do Lil, faz com que o vídeo seja jogado, né? Lá pra cima. E claro, mano, eu agradeço de todo o meu coração, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada. Você gostando, se inscreva e junte-se a nós, mano. A galera aqui é animal, super família e cabe você, sim, senhor. Então vamos lá, vamos ver o que Correda trouxe pra nós hoje. Olá! O que você tem para hoje? Ahn... Ih, rapaz! Ahn... Ih... Ah, tá, vamos lá. O item da seleção diária, galera, é o braço direito, a tatuagem do braço direito do conjunto hartueiro, tá ligado? Aquele conjunto que ele é recolor do Galoglac, só que na cor agora roxa, né? Vocês estão ligados qual é? Então você tem 23 horas pra poder resgatar por 35 opalas, caso você queira, o braço direito da tatuagem, né? Do conjunto hartueiro. Aí agora entrando na seleção semanal, né? Os itens que vão virar aí só na próxima terça-feira, nós temos primeiro a calça do Berserker, ok? Você tem o... Se eu não me engano, né? Esse item ele tá vendido na loja também e veio gratuito em alguma versão do jogo, mas agora chegou no Reda a calça. Eu não me lembro das calças aqui, mas caso você não tenha, vai lá e compra também. Pega, né? Troca, eu acho que é 100 e deve ser a mesma coisa que aqui, ó. 100 opalas. Calça do Cavaleiro Izo. Então se você tá completando também aquele set que ganha asas, né? Você pode vir aqui e pegar também por 100 opalas na troca as calças, né? As pernas, as canelas aí do Cavaleiro Izo. Depois nós temos um Acrostolio Gótico por 35 opalas. Tem... Ó, esse aqui é legal. Mano, esse aqui é legal. É a estátua do Thor, mano. É a estátua do Thor. É bem legal pra caramba. Não me lembro em qual conjunto que foi, mano, que veio isso aqui. Mas tá por 35 opalas. Entre esse, entre esse e entre esse, eu fico com esse aqui. Que é a estátua de Thor pra você colocar no assentamento. Aí nós temos mais uma peça, né, pro Dracar, que é aí a cauda do conjunto Carlos Magno. Por fim, a costa da tatuagem do Cavaleiro da Távola Redonda. Mano, as tatuagens do Cavaleiro da Távola Redonda, na minha opinião, né, são muito extravagantes, mano. Eu não gostei muito, não. Mas se você quer, tá aí. 35 opalas, mano. O nível do controle tá baixo, não tem problema. Deixa eu só ver se eu tenho esse lance do Thor pra eu poder mostrar pra vocês, mano. Será que ficou aqui, velho? Ficou, ó. É esse cara aqui, ó. Olha que animal. Que animal. Vou mostrar em detalhes pra vocês, ó. Deixa eu subir aqui. Deixa eu só colocar o fio aqui no controle, galera. Se não, já viu, né. Pronto, ó. Saca só essa estátua, mano. Thor descendo a lenha na Jormungandr. Inclusive, estamos aqui com o próprio Mjolnir, que é a arma que a gente pega no jogo, né, ó. Mano, na moral, essa estátua... Eu não sou... Vocês me conhecem, mano. Eu sempre falo aqui e repito. Eu não sou um cara que fica pegando esses cosméticos pra assentamento, não. Mas esse aqui tá bonito, pessoal. Legal, né? Tá tirando uma foto desse negócio aqui, cara. Tá bonito, mano, hein. Beleza. Aí, deixa eu mostrar pra vocês na loja. Vamos aqui em personagem. Tatuagem, mano. Cadê, 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 cadê? Heartwear, ó. É essa peça aqui, ó. Braço direito. Então, é essa peça que você vai estar pegando no heartwear hoje, ó. Na loja, né, o heartwear. O item heartwear, beleza. Aí, depois, tinha um outro, cara. Cadê? Aqui. Ó, ó. Ó, ó o set de tatuagem do cavaleiro, mano. Eu acho zoado, cara. Gosto é gosto, claro. Mas eu acho zoadão, ó. É essa peça aqui, ó. É a das costas. Beleza? Aí, cavaleiro ISO, cavaleiro ISO, cavaleiro ISO. Ó, conjunto ISO. As pernas. É isso aqui que você vai pegar hoje. Sacou? Ó. Se você for lá buscar, é essas pernas aqui. E tem a do Berserker, cara. Do Berserker eu tenho. Deixa eu ver se eu acho, mano. Ih, agora. É, tantas pernas. Que eu não sei. Aqui. Ó. É essa perna do Berserker que tá lá pra você pegar também. Tá vendo aí? Olha aí. Galera, é isso. Tá? Esses são os itens da semana. Mais uma vez, não me agradou muito, mas pode ser que a minha opinião seja diferente da sua. Então, por isso, eu peço que você comente falando. Pô, Calil. Eu achei animal aquele item X, aquele item Y. Ô, Calil. Vixe, mano. Deu ruim. Deu ruim. Mas comentem aí que eu quero saber muito a sua opinião. E essa chuva que não para e a Ubisoft não corrige, só por Deus, né, galera? Mas vamos lá. Não se esqueçam de deixar o seu like matadeiro pra auxiliar o trabalho do Liu. Se não é inscrito, se inscreva. E siga também o Liu nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, né? Onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, onde tem sorteios. Então, tá aí na descrição os links. Segue lá. Vai ser um prazer, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí